Você já conheceu alguém altamente abridoso e empenhado, mas que não conseguem reconhecer a sua própria capacidade? Essa pessoa demonstra muita humildade e vive se apoiando em frases tipo Eu tive muita sorte. Só pode ter sido destino. Foi Deus que preparou. Eu não sou tão bom quanto as pessoas pensam. Isso pode não se tratar de falsa modéstia e esconder um problema bem mais sério. A síndrome do impositor. Esse é um quadro muito mais comum que parece e pode inclusive afetar seu desenvolvimento pessoal e profissional. Acompanhe este podcast e saiba o que é a síndrome do impositor. Quais os sinais que alguém possui nessa desordem e como liberar do problema. Meu nome é Carlos. Você está no canal Agape Akhenaton. Seja bem-vindo. Já se inscreva no canal para receber nossas notificações. E deixe o like aí para ajudar. Isso é muito importante para nós. O que é a síndrome do impositor? A síndrome do impositor é uma desordem psicológica que pode afetar pessoas bem-sucedidas de diversas áreas de atuação. Quem possui esse problema não consegue reconhecer suas realizações pessoais, profissionais, como fruto de sua capacidade e de seu esforço. Ao contrário disso, acredita suas conquistas a outros fatores, como sorte, ajuda de terceiros ou até intervenção divina. A pessoa com síndrome do impositor experimenta um misto de sentimentos que envolve insegurança, baixo autoestima, complexo de inferioridade, perfeccionismo, apreensão e, principalmente, medo de ser descoberto e exposto. Isso porque acredita plenamente que é uma fraude e que sua incompetência será evidenciada a qualquer momento. Uma das causas possíveis para este padrão disfuncional de pensamento é o excesso de cobrança do núcleo familiar desde a infância. Pais que exigem excelente desempenho e são muito críticos em relação às falhas dos filhos, que podem contribuir para a falta de autoconfiança e para o sentimento de desvalorização das habilidades. Essa síndrome acarreta um sentimento constante de inadequação, mesmo diante de elogios e reconhecimento externo, e pode evoluir para outros transtornos, como ansiedade generalizada e depressão. Quais sinais indicam essa síndrome? Diante do medo de serem desmascaradas e apontadas como um fracasso, as pessoas se sentem impostoras, elaboram uma série de mecanismos de defesa para lidar com o sentimento de insegurança e inadequação. Veja agora os cinco sinais que indicam a síndrome do impositor. Esforço exagerado Quando falamos em nosso esforço exagerado, não estamos nos referindo apenas à dedicação e ao trabalho duro, mas à obsessão por mostrar resultados que justifiquem o sucesso e eliminem qualquer tipo de dúvida em relação à capacidade da pessoa. Autodepreciação Excesso de autocobrança e intolerância às próprias falhas e a necessidade de agradar a todos são alguns dos traços das pessoas que se consideram impositoras. Acreditam que não são boas o bastante e que não merecem o sucesso que têm. Terceiro, medo de exposição Por medo de ser descoberto, avaliado e julgado, o indivíduo com síndrome do impositor tenta passar despercebido, prefere a descrição e evita exposições. São pessoas que sofrem em silêncio e raramente dividem suas apreensões com alguém, justamente por terem um receio de que outros venham a concordar com sua incapacidade. Procrastinação As pessoas com essa desorde têm o hábito de adiar as tarefas e compromissos, isso porque são perfeccionistas e têm medo de que o resultado de seu trabalho seja insatisfatório e criticado por outros. Por fim, o quinto e último Autossabotagem O suposto imposto enxerga o fracasso como algo inevitável e, impulsionado pela alta carga de ansiedade, começa a agir de forma a minar suas próprias conquistas. Mas, e agora, como se libertar deste problema? Para se libertar da síndrome do impositor, o primeiro passo é reconhecer que este problema tem prejudicado a sua vida e buscar aconselhamento com um bom psicólogo. Porém, há hoje várias outras formas de você também conseguir, como a mudança do arquétipo pessoal. É uma das minhas teses Com a ajuda de um profissional qualificado, você conseguirá ter mais autoconhecimento, o que é fundamental para identificar os pensamentos disfuncionais que estão coibindo a sua evolução e a valorização de suas potencialidades. Aqui, gente, fica um ponto a ser trabalhado, quando a gente diz muito cuidado hoje com vários tipos de profissionais que vendem fumaça, vendem somente promessas. Quando a gente fala de buscar um profissional, seja um psicólogo, seja uma pessoa que dá um, vamos dizer assim, um aconselhamento, alguém mais experiente, um mentor em nossa vida, A primeira etapa é justamente dividir quem é e quem não é a pessoa adequada para lhe ajudar. Portanto, muito cuidado quando se procura uma ajuda, porque a gente nunca sabe se realmente... Agora, você tem algum desses sintomas? Esforço exagerado, autodepreciação, medo de exposição, procrastinação ou autossabotagem? O que eu tenho mais deparado aqui nos comentários de problemas que as pessoas colocam é justamente a procrastinação e a autossabotagem. Nas perguntas aqui dos inscritos do canal, o que eu mais vejo é basicamente a quarta e a quinta. Eu não sei porquê, mas as pessoas têm essa questão da procrastinação muito. E repetindo aqui, ela é baseada em uma desordem e tem o hábito de adiar tarefas. E aí ele fala de hábitos. Então você vê, hábitos de tarefas e compromissos, mas com quem? Geralmente a gente falha com quem? A gente falha com a gente mesmo. A gente é incapaz de entender que nós não estamos... Às vezes nós cumprimos nossas tarefas. No trabalho a gente não falha, na escola, mas a gente tem uma tarefa. Aqui na área de membros, por exemplo, a gente trabalha muito com o cantinho mágico, com essa questão da reflexão, do trabalho, de estruturar um planejamento para a sua própria vida. Então esse tipo de conhecimento é muito importante. E na auto-sabotagem, veja só, você começa a impulsionar uma carga de ansiedade nas suas tarefas e você começa a agir de uma forma que você mesmo começa a não dar conta, a julgar, acumular muita responsabilidade e não cumprir. Então você vai minar suas próprias conquistas. É como se você não quisesse que elas acontecessem. E se elas acabam acontecendo, aí vem justamente essa auto-depreciação, o medo da exposição, porque nem sempre você tenta, você consegue sabotar todos os projetos. Muitos deles acontecem e você vai ser reconhecido pelo seu trabalho, pelo seu talento. A auto-depreciação, o excesso de auto-cobrança, a intolerância às suas próprias falhas. Então mesmo lá conseguindo tudo e estando bom, você vai continuar argumentando que você não conseguiu, que não foi tão boa quanto teria que ser, que não foi boa o bastante e não merece todos esses elogios. Mas veja só, não é uma piegas, né? Não é um... a pessoa não faz isso porque ela quer. Ela faz isso porque ela realmente sofre. Então ela não quer. Quando a pessoa está elogiando, aquilo para ela incomoda, causa mal-estar. É o tipo da pessoa que vai chegar depois de um dia com elogios, em que tudo deu certo, ainda vai chegar em casa cansada, estressada, tendo picos de ansiedade. Então infelizmente, o esforço exagerado é aquela coisa, né? A pessoa tem uma obsessão por perfeccionismo. É a obsessão por mostrar resultados que justifiquem o sucesso, eliminem qualquer tipo de dúvida sobre a capacidade dela. É impossível a gente agradar. A gente agradar todo mundo. Não tem como a gente agradar. A gente tem que fazer a nossa parte, se esforçar e acreditar que está sendo o que é necessário. Não adianta a gente querer ser mais do que a gente pensa. Bom, espero que ter sanado um pouco das dúvidas aí sobre esse assunto é muito extenso. Mas não quero que ele fique longo, este podcast. E, afinal de contas, temos que trabalhar nossas inseguranças, inseguranças nos relacionamentos e entender que as pessoas só fazem conosco aquilo que a gente permite. Então, para querer um resultado diferente, é necessário mudar o comportamento gradativamente e, assim, você vai mudando, mudando. E, quando você vê, você está dando exatamente aquilo que você precisa dar às outras pessoas e, também, recebendo. Serenidade profunda em seu coração, eu me torno a você.